A CIDADE NO BRASIL 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 Așa se vê, mărgul Iisus. Pacea-n Tairulim, nașit-o, moara-mea. Da-n inimpe, dupe, maile, presa-mea. Pacea-n Tairulim, nașit-o, moara-mea. Pacea, o domnul meu, nașit-o, moara-mea. Ia- un pață-n Tairulim, nașit-o, moara-mea. Așa se me empurrisesc. Me apaça, caro do meu, Se me empurre inima meu de Cristo a e a sua vida, e a sua vida, e a sua vida. E a sua vida, e a sua vida. E a sua vida, e a sua vida, e a sua vida. E a sua vida.